Estamos de volta com o programa da Comunidade. Cadê a sirene, Ricardinho? Solta essa sirene que a gente vai trazer informações pra você que tem do outro lado. A polícia prendeu um homem suspeito de matar a enteada. Quatro anos! A vítima era agredida por ele desde sempre. Uma criança de quatro anos. E é o que a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Põe na tela pra mim, Cris. Kelsson da Silva, de 21 anos, é acusado da morte de uma menina de quatro anos. De acordo com o laudo do IML, a criança morreu de traumatismo abdominal causado por agressão. A vítima era enteada do acusado e que ainda chegou a levar a menina ao SPA do Galiléia porque ela estava sentindo fortes dores no abdômen. E de acordo com o depoimento da mãe e do suspeito, a criança teria caído dentro do banheiro. Algumas testemunhas também foram ouvidas, inclusive a irmã de Kelsson, que disse que ele batia na criança todos os dias. Ele afirmou que ele se irritou e pelo fato dele se irritar porque a criança supostamente havia deixado o irmãozinho cair no chão, ele desferiu um soco no abdômen dela. E essa criança passou a ter manchas arrocheadas durante o dia, isso na segunda de manhã, segundo ele. Manchas arrocheadas pela parte do abdômen e quando foi oito horas da noite, segundo ele, aconteceu dez horas da manhã. Quando foi oito horas da noite, essa criança já desfalecendo, foi levada por ele ao hospital. Além da vítima, na casa tinham mais duas crianças, um bebê de colo e outra menina de seis anos. A mãe costumava deixar os filhos com o padrasto para ir trabalhar. Ela deve ser indiciada por omissão de socorro porque deixou a criança ferida em casa por três dias. Kelsson vai responder por homicídio qualificado e deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Um cara desse é um monstro, né? Um cara desse devia ter apanhado da mãe, não querendo semear de violência, porque eu não semeio não, mas um cara desse aqui tinha que ter ficado de castigo demais, para não dizer a surra que ele devia levar. Porque é um covarde, um macho covarde, que não achou ninguém para acertar o passo dele, para poder bater uma criança de quatro anos, chamar responsabilidade para uma criança, porque a criança não cuidou do irmão. Uma criança de quatro anos tem que ser cuidada e não cuidar de ninguém. É um monstro um cabra desse, um monstro. Está preso e eu espero que fique preso ainda por um bom tempo, porque ainda é pouco do que ele fez. Porque não é possível querer agredir uma criança de quatro anos. Eu não consigo nem conceber uma ideia dessa. Ainda bem que a delegada é show de bola, casca grossa lá da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Já aprendeu e ele já está aí sobre a mira da justiça. Espero que fique por um bom tempo. De que segue com o programa da comunidade, a gente vai trazer informações para você. Olha só, gente, um homem foi morto a tiros no início da noite de ontem, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo as primeiras informações, já se suspeita de execução acerto de contas. Quem traz as informações para a gente é Bruno Fonseca, na tela do Agora. Bruno. É isso mesmo, um homem foi morto no início da noite desta quinta-feira, na Compensa, na Avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações da 8ª CICOM, dois homens estavam em uma moto Bróis vermelha, abordaram a vítima e fizeram oito disparos. O homem morreu na hora no local. A polícia ainda faz buscas pelos suspeitos que até agora não foram encontrados. O motivo da morte seria o acerto de contas pelo tráfico de drogas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais uma vez, o tráfico de drogas fazendo vítimas. Não bastassem as vítimas, que são as famílias dos usuários de drogas. Não bastassem as vítimas daquelas pessoas que convivem com a droga, ainda faz vítimas fatais. Pessoas que convivem com a droga todos os dias, que são traficantes, infelizmente, e que acabam morrendo. Porque a expectativa de vida para quem está no mundo do crime é bem pequenininha. É 35 anos só, então sai dessa vida, porque essa vida não pertence a ninguém. São 12 horas e 17 minutos e a gente continua com informações para você. Um homem foi preso com 5 quilos de drogas no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. 5 quilos de drogas. Há tempo de tu sair dessa vida, viu, cabra? Foi preso, vai para a polícia, vai para a penitenciária, vai pensar no teu caminho e vai mudar esse destino. Porque senão a tua sina vai ser igual a essa daqui que a gente acabou de apresentar. Vamos acompanhar aqui na tela. Rubson Pereira, de 43 anos, escondia drogas no terreno da casa dele. Ele distribuía os entorpecentes em alguns bairros aqui da capital. No quintal foram encontrados 5 quilos de drogas, dinheiro e ferramentas que ele usava para enterrar. Na realidade, ele não vende no varejo. Isso não é um varejista da droga, ele é um atacadista. Ele vende em grande quantidade, tanto que há possibilidade dele ainda ter droga em depósito, armazenada em outros lugares com seus comparsas. Aqueles que eles coagem para que guardem a droga. E é por isso que a investigação continua. Outras pessoas também podem estar envolvidas junto com ele no tráfico. Ele quer entregar o comparsa maior que é quem traz a droga de outra localidade que nós ainda estamos investigando. A polícia chegou até Rubson depois de denúncias anônimas. Ele foi preso em flagrante, vai responder por tráfico de drogas e foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Preso e mais um prejuízo para o grupo de tráfico de drogas, eu acho, é show. Deixa eu jogar para você aqui, pode fechar, vai fechando aqui, Rui. Esse é o número da justiça. Esse é o número para você que está aí do outro lado, que está infeliz e insatisfeito com a sina que a nossa sociedade está tomando de drogas, de jovens metidos com a criminalidade, jovens que estão aí se perdendo nessa vida por causa das drogas. Se você sabe uma boca de fumo, sabe um traficante, denuncie que a sua identidade não vai ser revelada. 12 horas e 19 minutos é a nossa obrigação que, enquanto cidadão honesto, é denunciar o tráfico de drogas. A gente sai aqui da capital e vai lá para Parintins com Tadeu de Souza, onde ele traz informações sobre dois afogamentos. Infelizmente, duas pessoas acabaram morrendo afogadas. Tadeu de Souza traz os detalhes, os acontecimentos, as últimas ocorrências lá da ilha, lá de Parintins. Na tela, Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Final de semana não começou muito bem aqui na ilha Tupinavarana. Duas mortes por afogamento. Duas mortes por afogamento. Um garoto e um adulto, né? Uma criança e um adulto morreram afogados em questão de horas. Um morreu pela manhã e o outro morreu à tarde na Lagoa da Francesa. A reportagem está na tela do agora. Duas pessoas morreram afogadas no final da tarde de ontem em Parintins. O primeiro caso aconteceu na orla do porto da rua Joaquim Freitas Vieira, bairro de Santa Rita de Cássia, zona leste da cidade. A vítima foi o estudante Carlos Eduardo Barbosa Oliveira, de 12 anos de idade. Ele estava tomando banho na orla por volta das 16 horas e 40 minutos, quando desapareceu. Seu corpo foi resgatado por populares horas depois. O garotinho veio avisar aqui, trouxeram a roupa dele, que ele tinha mergulhado e não tinha boiado mais. Aí vieram avisar e nós começamos, meu cunhado, começamos a mergulhar, mergulhar e fazia hora procurando ele lá. Até que meu cunhado mergulhou e pisou em cima dele. O garotinho veio avisar assim, onde tinha caído, né? Aí ele mergulhou lá e meu cunhado pisou, mergulhou e pisou em cima dele. Ele estava emprestado com o pau, assim. A outra vítima de afogamento é Humberto Leal. Ele morava na zona rural e tinha vindo a Parintins participar do sepultamento de um amigo. Na volta, ao tentar acionar o motor de sua pequena embarcação na Lagoa da Francesa, a canoa virou e o mesmo caiu na água. Seu corpo foi encontrado no princípio da noite por uma equipe de bombeiros. A outra novidade, para fechar aqui, uma novidade boa. Depois de 28 anos, o Festival Folclórico voltou ao comando da Prefeitura de Parintins. Voltou a ser comandado pelo município de Parintins. Nada mais a ver com o Estado. O Estado não apita mais nada no Festival de Parintins. Tudo será feito pela Prefeitura de Parintins. E os preparativos já foram iniciados aqui. E a gente vai dar mais detalhes na próxima segunda-feira. Bom final de semana a todos. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza, trazendo as informações da ilha. Você que tem do outro lado, fica ligado. A gente vai para um rápido intervalo, mas é claro que a gente tem que ir para um intervalo. Já está com saudade das fotos de nosso WhatsApp, minha gente. Mandem suas fotos, fotos como essas aqui que você está acompanhando. A gente vai, mas volta já já. Não sai daí não. A gente vai, mas volta já já. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho